Fala galera beleza? Então agora aqui no outro vídeo eu estava desmontando eu já terminei de desmontar já montei então o que não tem aqui que tinha era aqueles fios que eu mencionei aquela fiação toda e tal que seriam responsáveis pelos limites da máquina. Agora já deu uma limpada na questão aqui do visual da máquina e também lá. Algumas pessoas preferem, eu prefiro não deixar com os limites, entendeu? Eles começam a dar interferência as coisas e como eu disse eu costumo trabalhar, fazer pequenos trabalhos eu estou sempre acompanhando mas quem tem uma CNC melhorzinha e tal, às vezes tem trabalhos que vão de 5, 6, 7, 8 horas direto esse dia mesmo eu estava vendo um que o cara disse que demorou 23 horas, que é quando é relevo 3D que é um processo bem lento mesmo, mas o resultado é um negócio demais cara. Então aqui a princípio está com a tupia mesmo eu vou rodar um arquivinho ali só para vocês verem ela em funcionamento. Ela está com uma frezinha do tipo de que seria de 45 graus. Então ela só vai desenhar superficialmente, ela vai aprofundar 3mm na superfície do material e vai fazer o desenho do arquivo que está ali. A ideia é que agora eu preciso começar a avaliar ela trabalhando porque eu não vi ela trabalhando assim por dizer. Então isso daqui vai ser o primeiro corte que eu vejo ela fazendo mas a ideia é tirar o spindle, que ele é menorzinho, bem menor. Ele é um pouco mais fraco na questão de potência a tupia é 530, ele é 300, mas ele é perfeito cara. E tem muitas vantagens além da tupia. Primeiro, menos gasto energético bem menor o ruído e no caso da do spindle eu tenho joguinho de pinça, que me possibilita trabalhar com diversas espessuras de fresa, desde 1mm, que eu acho difícil até de ter, a pinça de 1mm é mais voltada para a broca provavelmente, até uma de 7mm. Mas o padrão e que você encontra no menor custo-benefício é a de 3mm e 1 oitavo que seria teoricamente a mesma coisa, mas 3mm é 3mm e 1 oitavo é 3.175, acho que seria isso. que é as fresas que você vai encontrar o melhor custo-benefício, que vai custar em torno de uns 20 reais cada fresinha e você consegue trabalhar e um bocado. Beleza? Agora eu vou iniciar aqui o programa, a partir de agora, enfim, como está com a tupia é uma barulheira danada mas futuramente vai entrar o spindle. Tem a opção aqui, o seguinte, aqui eu vou acionar a máquina manualmente mas pode ver que aqui atrás tem uma tomadinha e a placa controladora, ela tem um relézinho com capacidade até mesmo de ligar um equipamento como esse mas não se aconselha, porque como o relézinho ele é integrado na placa, às vezes queimar pode afetar algum outro componente então não vale a pena arriscar. Nessa questão de relézinho seria até, tipo assim, mais aconselhável eu utilizar aquele relé da placa para ligar uma contactora, para ligar a tupia. Assim não corre risco de queimar a placa, porque afinal a placa é muito mais caro do que um simples relézinho. Então não vale a pena. E no caso da tupia, o botão de acesso e de ligar é bem aqui. Agora já o spindle eu não vejo tanto problema, já que o spindle ele funciona com corrente contínua e é 48 volts então ele não é ligado diretamente na energia, ele é alimentado por uma fonte. Mas na questão do spindle, mesmo ele sendo menor ele tem muitas, muito mais vantagens que uma tupia e não se engane, ele é forte para cá. Você pode colocar a fresa de 6mm da tupia que ele vai embora. Claro que quando trabalha com spindle é recomendado que em função dele ser um pouco mais fraco se estivesse utilizando a mesma fresa de 6mm, trabalhar com uma espessura de aprofundamento, por exemplo, ou de desbaste que é o tanto que a fresa vai descer por cada passada. Então ser um pouco menor, algo em torno de 2, 3mm quando a fresa é muito grossa. E já a tupia, eu acredito que você consegue trabalhar com passadas de até 5, 6mm, até mais. Mas quando eu digo 5, 6mm, com um corte bem, digamos assim, razoável. Certo? Então vou iniciar agora aqui o programa, acionar a tupia e iniciar o programa e ele vai fazer o desenho. E aí E aí E aí E aí E tá aí. Então aqui, acho que ele tá, é... O jeito que ele ficou aqui, ele não tá assim por conta da máquina nem nada. É que, na verdade, quando você desenha o desenho, você tem que especificar a espessura da fresa. Por exemplo, esse desenho aqui, quando eu fiz, eu fiz ele pra recortar com uma fresinha de 3 milímetros. Não com uma fresa, por exemplo, que seria essa daqui de 45 graus. Então, por isso que tá bem emendado. Mas, se fosse uma fresinha de 3 milímetros, estaria perfeito. Então tá aí, ó. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?